Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pelo Corinthians, me faz o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, me faz o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento, me faz o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Cantando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso, pelar onde pisa, respeito a camisa que a gente zoou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procuro primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Por isso, pelar onde pisa, respeite a camisa que a gente zoou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar na arena, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou